Procon Goiânia aponta uma variação de até 76% nos preços de aparelhos usados para amenizar o calor, por exemplo, ventilador, ar-condicionado, umidificador nessa época de tempo seco também. Vamos conversar ao vivo com a Michelle Rosa? Eles são fundamentais nessa época do ano, né Michelle? Não dá pra viver sem, pelo menos um desses. E aí tem muita gente que vai lá e se aproveita da necessidade da população. É isso mesmo, Manuela. Inclusive eu tava vendo a lista aqui do Procon Goiânia e olha, é de assustável. Tem ar-condicionado que em alguns lugares tá sendo vendido por mais ou menos 2.400 reais. Em outro lugar, esse mesmo ar-condicionado, eu tô falando da mesma marca, do mesmo modelo, tá sendo vendido por cerca de 1.600 reais, ou seja, uma diferença aí de quase 700 reais. Mas quem vai contar sobre essa pesquisa que foi feita é o Jorge Luiz, que é gerente de cálculo e pesquisa do Procon Goiânia. Jorge, bom dia. Conta pra gente como foi feita essa pesquisa, em quantos estabelecimentos, quais produtos foram analisados. Foram feitos 14 itens em 6 estabelecimentos de Goiânia. A variação de até 76% no geral, né? De umificador de ar, de ar-condicionados, de todos esses produtos voltados pra essa onda de calor. Agora, quando a gente fala de uma diferença de 700 reais, principalmente do ar-condicionado, que foi o que você me mostrou, isso chama atenção, né? Porque quer dizer que o consumidor não tem o que fazer, ele tem que pesquisar. É, o Procon Goiânia informa, o consumidor tem que pesquisar, tem que sair atrás, e o que sempre o Procon pede pra isso. Por isso nós fazemos essa pesquisa e fica à disposição no site da Prefeitura de Goiânia. Agora, quando eu comprar um equipamento, por exemplo, fica essa orientação. Não tem essa história de que eu tenho sete dias pra arrepender e pedir devolução, não. Qual que é a orientação do Procon? Sete dias dessas compras são feitas pela internet. Então você tem sete dias pra devolver o aparelho. Quando você faz pesquisa, quando você compra um aparelho em lojas, você testa o seu aparelho e leva ele pra casa. Se você tiver algum problema, você volta e a empresa tem 30 dias pra mandar o aparelho pra assistência técnica. Ok, obrigada, viu, Jorge? Agora, Manuela, além do ar-condicionado, os umidificadores também estão variando demais de preço. Então fica essa orientação do Procon Goiânia, porque não tem o que fazer. É pesquisar, é bater perna mesmo e sair comparando os preços. Mas, por via das dúvidas, eu mesma vou levar a tabelinha aqui, viu, do Procon Goiânia, pra eu analisar os preços que eu tô precisando comprar umas coisas lá pra casa e que o calorão tá demais. É, e inclusive essa pesquisa do Procon sempre fica no site do Procon. Você pode entrar, todos nós podemos entrar e conferir a pesquisa, que lá vai ter exatamente o valor, a comparação, essa variação de preço, pra gente já ir diretamente naquele lugar que tá com preço mais barato.